A gente continua aqui na FENATRAN 2017, a gente agora já viu todas as montadoras, então vamos falar de implementos. Começando aqui na NOMA, a gente está aqui com o Marcos, tudo bem Marcos? Tudo bem Paula? Diretor-presidente aqui da NOMA, vai explicar pra gente, a gente está com duas novidades aqui, não é isso? É, a gente tem duas novidades na FENATRAN, mais uma vez aqui, e, como sempre, tentando trazer um equipamento mais leve para poder carregar mais. É isso aí, equipamento mais leve, aí eu fiquei sabendo que essa peça aqui, que pode passar desapercebida, né, para qualquer um, isso aqui já tem muita tecnologia, é o que torna mais leve essa versão? Com certeza Paula, porque às vezes a gente pensa que uma determinada peça que muitas vezes não tem valor, aparentemente, mas ela pesa bastante e a gente consegue substituir por materiais diferentes e com um design que permite, além do ganho em economia de combustível, também em economia de peso. Então explica pra gente, o que é que mudou nessa peça e o que ela trouxe de ganho? Na prática, ela tem 60% do peso da peça original, anterior, e ela apresenta essa condição de design e de aerodinâmica melhor. É uma sustentação mais resistente do que a anterior e gerando um peso que vira carga. Entendi, então ela é mais leve e aí, vocês estão medindo em litros, né, quantos litros a mais você consegue levar com essa aqui? A gente conseguiu nesse equipamento que é um conjunto de bitrem, nove eixos, a gente conseguiu mil litros a mais. Mil litros a mais, muito bem, é isso aí. Às vezes a gente não tem ideia, né, que só substituindo, peças que a gente nem dá importância, já consegue uma maior capacidade de carga. Mas tem mais novidade que a gente vai ver ali. Marcos, aqui a gente também tem alguma coisa nova, o que que vem de novo nessa peça? Com certeza, também na linha basculante, a gente também está trazendo tudo em resultado na redução de peso. É um equipamento com um novo design, um material diferente do que normalmente é aplicado, que reduz também a quantidade de reforço de costelas, que a gente chama publicamente, e que aumenta a capacidade de carga. E aí, você ganha quantos quilos aqui com essa versão? Aqui nós temos ganho, nesse produto, 800 quilos no conjunto todo. Ou seja, da versão anterior, diminuindo aí as costelas, mudando material, 800 quilos a mais de carga. Exatamente, e 800 quilos a mais de carga, sem aumento de custo. É isso aí, a gente vai vendo a tecnologia, que às vezes a gente olha e a gente não tem muita ideia da tecnologia embarcada. O caminhão todo mundo sabe, mas quando a gente vai para outras peças, às vezes a gente não pensa tanto na tecnologia que está embarcada, né? A nossa tecnologia nos implementos, Paula, ela está em redução de peso hoje, porque toda a eletrônica está no caminhão. A gente só segue o caminhão agora no peso, essa é a nossa diferença. É isso aí, mais uma novidade aqui na Fena Trampo. E para mostrar que realmente redução de peso é o que há entre as implementadoras, a Rossetti está trazendo este basculante aqui. Ele tem só uma costela. Segundo a empresa, o que acontece? Diminui a tara entre 800 e 900 quilos. A gente continua aqui na feira, outras implementadoras a gente ainda vai ver. Mas, por enquanto, não se esqueça de assistir todos os outros vídeos das montadoras e tudo o que está acontecendo aqui na Fena Trampo. Curte e compartilhe este vídeo e não se esquece de se inscrever no nosso canal. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente!